Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta, eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes de falar do jogo rapaziada É o seguinte, essa é a última semana Pra você votar no Aftermath Pra ele ficar entre os indicados Pro prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual É só clicar no link Logar com a sua conta do Ludopedia Ou do Facebook E clicar no joinha na mesma faixa Onde tem a imagem do Aftermath A sua votação é super importante pra gente Ah, e não se esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito O jogo de hoje meus amigos, ó Lorenzo Il Magnifico Que os nossos amigos da loja Red Jogos Nos apoiaram pra poder fazer esse review Então também não esquece de clicar no link deles lá na descrição Lançado no Brasil pela Mipo BR Dos designer Virginius Giglin Flaminia Brazini E Simone Luciani Essa rapaziada fez viagens de Marco Polo O Tissouken, que é um jogo que eu curto bastante E o Grande Áustria Hotel O jogo é de 2 a 4 jogadores E vai levar ali 120 minutos E as mecânicas são A locação de trabalhadores Jogadores com diferentes habilidades Rolagem de dados E seleção de cartas Qual é a pegada do Lorenzo? Ele é muito parecido com outro jogo que eu gosto também Que é o Signore Você é o patriarca de uma família de Florença Durante a Renascença E você tem que comandar os seus familiares Pra eles que se espalhem pela cidade Pra conseguir novas construções pra família e recursos A influência com a igreja Com o exército Enfim Tudo que uma família renascentista tinha que fazer pra sobreviver E o esquema do jogo é bem bacana Porque a rolagem de dados é igual pra todo mundo Vamos pro bloco 2 Onde você vai ver um pouco melhor os componentes E eu vou explicar um pouco melhor as regras Cada jogador começa com o seu tablo Um bônus de pilar 4 familiares 5 dinheiros 3 cubinhos da sua cor 3 serviçais 2 pedras E 2 madeiras No início do turno O jogador vai pegar os 3 dados do jogo e rolar Esses valores significam quanto vale cada pino seu Observe que no topo de cada pino Tem a cor do dado que ele representa Você tem um com laranja, pro branco, pro preto E um incolor que vale 0 No seu turno você vai pegar um pião seu e vai alocar no tabuleiro Em vários locais te diz qual o valor mínimo pra você poder colocar a peça Na parte de baixo o valor é 1 E na parte de cima vai dependendo da altura da carta que você queira pegar Começa com 1 e termina com 7 E quando você aloca um familiar seu Você pode pegar um serviçal pra aumentar o valor do dado em 1 O pino branco vale 6 Se eu pegar um serviçal ele passa a valer 7 E aí eu consigo colocar nas últimas casas lá em cima das torres Aqui embaixo fica a parte de produção Você coloca um dado de valor de pelo menos 1 aqui E executa tudo que tiver um machadinho em cima Como o valor do pilar é 1 você vai pegar um serviçal, uma pedra e uma madeira Mas se você tiver outras construções Você só pode fazê-la se o resultado do dado for igual ou maior o número que vem na carta Por exemplo, essa aqui ela te pede um dado de 4 Como o laranja só tá valendo 1 eu não ganho os bônus dela Do lado você pode fazer a mesma ação Porém o resultado do dado vai ser diminuído em 3 Se você usar um dado laranja ele vai valer menos 2 Ou seja, você não consegue fazer nenhuma ação daqui Mas se você colocar o dado branco que vale 6 Ele vai perder 3 no valor e você consegue fazer pelo menos a ação normal Se você tiver um dado preto e colocar na primeira opção Com ele valendo 5 Você consegue fazer a ação normal e a ação da construção que você possui Que pede um dado de valor 4 Então você pegaria um serviçal, uma pedra, uma madeira e duas pedras Nas cartas todo o simbolozinho de raio é o que você pega na hora que você constrói a carta Todas elas vão possuir essa opção As opções aqui de cima para você poder usar as construções Elas funcionam igual a parte de baixo dos territórios Então eu coloquei um dado que vale 5 aqui Eu consigo fazer a ação básica que é pegar 2 de dinheiro e subir 1 no track de militar E eu posso pagar 2 madeiras para ganhar 5 dinheiros Ou uma madeira para ganhar 3 dinheiros Porque ele me pede um valor de 4 e o meu valor é 5 Aqui do lado é o mesmo esquema do de baixo Você já começa com menos 3 no valor do dado Essas outras opções aqui são muito boas para você usar os dados de menor valor O laranja está valendo 1 Então é só eu colocar em qualquer um desses espaços Que eu posso pegar 5 de dinheiros, 5 serviçais Subir 3 no track de militar e pegar 2 de dinheiro O track militar é importante para você poder pegar as cartas roxas Que são as campanhas E essa é a última opção que você pode fazer 2 ações de pergaminho A ação de pergaminho também está disponível aqui em cima Onde você pode botar um valor de 1 Para escolher uma ação de pergaminho e pegar 1 dinheiro E colocar você na ordem do turno aqui do lado O primeiro a colocar aqui vai ser o primeiro na próxima rodada As ações de pergaminho são Pegar uma madeira e uma pedra 2 serviçais 2 de dinheiro Subir 2 no combate Ou 1 na fé Que é esse track de fé que é super importante aqui Como é que funciona o track da fé? Além de dar ponto de vitória no final da rodada Você precisa cumprir para cada era do jogo O que a igreja está pedindo Então como a gente está jogando a primeira era Você tem que vir até aqui pelo menos Para não ser excomungado pela igreja E ganhar menos 3 no valor do dado Sempre que você for usar uma construção Lembrando que no final do turno Se você escolher ajudar a igreja Você não ganha penalidade Mas zera toda a sua fé Então na segunda era Você tem que subir tudo de novo Para chegar pelo menos até o 4 A mesma coisa para o 5 na terceira era Porém como é a última rodada É bem provável que você passe disso Para poder ganhar mais pontos de vitória Quando você escolhe uma das torres Para colocar o seu peão Você precisa respeitar o número mínimo De cada local que você vai pôr E verificar se já não existe o familiar De uma outra família Se você for o primeiro a colocar Por exemplo Meu pino preto vale 5 Então se eu for o primeiro a colocar Eu coloco ele no valor de pelo menos 5 Nas posições mais altas Eles me dão os bônus No caso aqui eu ganho 1 de madeira E eu pego a carta correspondente As cartas de território Elas não possuem o custo Que fica aqui do lado Mas as outras cartas de personagem Construção e campanhas Elas possuem um custo Quando eu pego essa carta O que está no raiozinho Eu ganho na hora Que no caso é 3 de dinheiro E coloco ela Para ser utilizada Como território meu Na minha aproximação de território Se eu colocar um dado De pelo menos 6 Eu faço o básico E ainda faço o de 6 Existem duas regras importantes Para a colocação de familiares Nas torres Você não pode colocar Nenhum outro familiar seu Na mesma torre A não ser que seja O pino incolor Então você tem que gastar Pelo menos um serviçal Para colocar no 1 E quando um outro jogador For colocar o seu familiar Numa torre Que já tenha familiar De uma outra família Além de colocar O valor do dado E pagar o custo Caso tenha Você tem que pagar 3 moedas de ouro No final do turno Todas as cartas Que estiverem na torre Saem Vão entrar novas cartas Da primeira era São duas rodadas por era E o dado é rolado novamente Quando terminar A segunda rodada Da primeira era Antes de começar A segunda era Vai ser feita A pontuação Na trilha da fé O jogador Que conseguir atingir A exigência da igreja Para aquela era Retorna E não tomar penalidade Os jogadores que falharem Vai pegar um cubinho E colocar em cima Para lembrar Que tem que pagar Sempre a mais Quando for fazer Uma ação de construção Qual é a minha dica Para quem vai jogar Lorenzo pela primeira vez? Cara, ignora o modo básico E já parte Para o modo avançado No modo básico Todo mundo já começa Com esse pilarzinho aqui Igual Não tem diferença nenhuma Entre os jogadores A parte de trás É diferente para cada um Por isso que eu já recomendo Começar assim Porque fica bem interessante Cada jogador começar Com um esquemazinho Desse aqui diferente Bem, o que eu achei do jogo? Cara, gostei muito do Lorenzo A nota de entrada dele Já é 8.8 Está entre os 20 melhores jogos Que eu já joguei Eu me lembro que a primeira vez Que me chamaram para jogar Lorenzo Foi durante um churrasco E óbvio que eu neguei Porque eu achei que ele era bem pesado Mas o jogo não é muito pesado não Ele é bem bacana de se jogar Ele te cobra algumas decisões Porque na verdade Você quer fazer tudo Mas não vai dar para fazer tudo Durante um round Mas ele é bem tranquilo Para mim Ele é um ótimo euro Para quem quer começar A jogar euros mais pesados É um jogo que ele te cobra Decisões difíceis E te pune levemente Se você não cumprir As exigências da igreja Então tu já vai começar A se acostumar Com aqueles jogos mais punitivos Que se você der mole Você perde vários pontos de vitória E acaba ficando para trás Então o Lorenzo É meio do que uma formação Para os euros mais pesados O esquema do rolamento De dado em comum E de cada peão Tem a cor de um dado É bem bacana Toda rodada Vai ser uma configuração diferente E isso deixa o jogo Bem desafiador Então se você já entrou Nesses mundinhos dos euros E quer se preparar Para os mais pesadões Lorenzo é obrigação Na sua coleção Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu E não esquece de clicar no link Para votar no Aftermath Para o prêmio Ludopedia Que está lá embaixo E também não esquece De dar moral para o nosso apoiador A loja Red Jogos Que fica no centro do Rio Que está dando uma moral Absurda para o canal Não se esquece de curtir E compartilhar Para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri